O que é o camarão? O que é o camarão? Vai encargar as copas é a luz Cavola Ei Niko, por que o meu acende a luz não era pra acender não 10 reais, segura ai pra ele tirar foto Ele não é cup não, mas guardou uma madeira assim, não é ele? Badeira É cobra Obrigado Não, obrigado 10 reais O melhor camarão da pré aqui na barraca é o box 9 Box 9 Box 9 Meu amigo aqui, tricolor de aço Do coração Tira esse bicho ai Tira esse bicho ai